Olá amigos, é sempre muito bom poder transmitir ensinamentos ligados a amor e hoje eu estou aqui para você fazer comigo um grande ritual para afugentar energias negativas da história de amor entre você e a pessoa que você tanto ama é tão bom a gente ver histórias de casais que se amam e são muito, mas muito felizes porém, muitas vezes, por inveja de outras pessoas, por interferência de parentes ou até mesmo interferência de ex no relacionamento atual pode trazer desarmonia, falta de diálogo meu Deus do céu, quanto sofrimento, né? é pensando nisso que hoje eu quero te ensinar um ritual simples e fácil que você pode fazer dentro da sua casa ei, você que está com a pessoa amada distante talvez hoje a pessoa te bloqueie no WhatsApp, no Facebook não fala mais com você até trocou o chip do celular para não poder conversar mais contigo pode uma coisa dessa? até parece que você é uma pessoa estranha ei, você tem uma história de amor e está sofrendo com tudo isso eu, pai Francisco Borges, tenho a solução para o seu problema agora eu quero te ensinar na prática como fazer isso ó, aqui eu tenho folhas de limão folhas de limão uma maçã bem vermelha a mais vermelha que você conseguir uma vela amarela e preta porque essa simpatia é na corrente dos baianos mas deixando claro que a vela branca substitui toda e qualquer cor então você que mora em local que não consegue vela amarela e preta pode fazer simplesmente com a vela branca, tá? aqui eu tenho duas sugestões de incenso incenso de lavanda e incenso de jasmin duas fragrâncias que quando você for fazer esse ritual você vai acender porque são fragrâncias que trazem energia do amor e açúcar branco refinado que todo mundo tem em casa, né? você também pode trabalhar com mel ou pode trabalhar com açúcar mascavo mas hoje eu estou usando a branca para facilitar a sua vida em um prato ou algum recipiente você vai pegar duas colheres de açúcar do jeitinho que eu fiz, ó vai colocar aqui no centro você vai colocar entre o açúcar um pedacinho de papel com o nome da pessoa que você gosta pode ser o primeiro nome pode ser o nome completo ou se vocês tem uma forma carinhosa de se chamar um apelido íntimo pode colocar também aí, ó, é sempre legal colocar o nome da pessoa embaixo e o seu por cima porque você que está querendo que a pessoa venha carinhoso, presente e a te amar vai ficar com você para o resto da vida, né? colocou, ó a maçã que é símbolo do amor em cima pedindo a força dos baianos que traga a pessoa amada no rastro da doçura do açúcar para que ele venha doce, carinhoso, presente ou seja, te ame de verdade após deixar a vela queimar você pode depositar as folhas do limão em um vaso de planta ou no local que tenha terra a maçã também o açúcar você vai na porta de entrada da sua casa ou no portão e joga mentalizando assim ó baianos sagrados traga a pessoa que eu tanto amo no rastro desse açúcar a me procurar que a pessoa venha doce, carinhoso, presente enfim, do jeitinho que você quer simples, né? essa simpatia não tem dia da semana não tem fase da lua é o dia da sua necessidade desde que você faça com o coração aberto gente faça e depois os meus telefones estão aqui se você precisar de uma consulta com o tarô com os buses ou com o baralho cigano já sabe que eu posso te ajudar os meus atendimentos são por telefone pessoalmente e também por Skype mas eu só faço trabalhos espirituais só posso fazer uma consulta para você porque é através dessa consulta que a gente vai ficar sabendo qual a situação que trouxe o problema que hoje você vive e o que fazer para poder te ajudar de verdade que a corrente dos baianos te abençoe e que não te falte a alegria de ser feliz em seu dia a dia beijão tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.